Música Clique Noite é mais uma edição do Conexóssia, hoje na voz do Edson Doutinova, a diretoria aqui no 1º de maio também A escolha da mulher empreendedora de Santo André 2011-2012, Selma Cobra, membro do Conselho Superior da Entidade E a Lina Soares que é agora a grande vencedora desse prêmio que foi colocado para as mulheres da cidade Por pelo menos 6 meses, todas elas participaram, colocaram seu nome e depois um grupo de pessoas importantes da cidade escolheram a grande vencedora Maravilha Parabéns, hein Lina? Ela é a grande vencedora Ela só é a responsável pela rede Alphare, a partir de hoje Grupo Alphare, multinacional Alphare Mas não é só o espaço, tem o restaurante, hoje é multinacional Alphare, Lina Depois de hoje, deixa eu dar um beijo na Selma Selma, parabéns pela festa Comentar aqui nos bastidores que eu estou muito orgulhoso de ser amigo da Selma, ser amigo da Lina Porque a gente sabe da importância desse evento Muito Parabéns Estou muito emocionada mesmo Parabéns pelo dia de vocês Eu só não vou chorar porque eu estou me guardando para ficar depois Mas eu fiquei muito orgulhosa pela participação, pelas mulheres estarem todas lindas, belas, maravilhosas como sempre São todas lindas por ser mulher já E o fato da Dona Lina, que para mim foi uma grande emoção Porque ela não queria se inscrever, sabe? Ela foi relutante Olha só, e ela ganhou uma representação maravilhosa em Santo André E a história da vida dela é muito bonita? Maravilhosa, é linda, é linda, é linda Conta um direitinho da sua história de vida para a gente É, é longa, já vai para 19 anos Que nós estamos nessa luta Agora, estamos com um espaço para festas Na rua Coronel Ortiz, 735 Vou fazer meu comercial Claro, claro Vou aproveitar o momento Estamos com um salão muito bonito Para 300 pessoas sentadas Coquetel, 500 pessoas Além do restaurante Sim, além do restaurante Quantos anos com a Alphare, Lina? Estamos, vamos fazer esse mês 19 anos de luta Muita luta, né? Muito trabalho, muito trabalho Além da Lina A Tereza do Etip Master Nossa querida Tereza E a Gisele do Grupo Vida e Amor Terceira e segunda colocadas respectivamente Também, claro, receberam o prêmio com muita alegria Muita alegria eu recebo esse prêmio Porque é um trabalho pioneiro, inovador O cuidar de idosos está começando agora E eu sou muito grata à Cisa Por esse reconhecimento Que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho Chegando aqui Foi muito bom Eu estou muito, muito feliz De ter ganho esse prêmio Muito obrigada, Cisa Este prêmio tem um grande significado Uma oportunidade única Para eu dizer a todos O quanto é importante aprender e ser feliz A educação, para mim É um ato de coragem Nós precisamos, a todo momento Entender que todos aprendem Basta descobrir como é que ele aprende Eu quero agradecer imensamente A Associação Comercial de Santo André Por esta oportunidade Muito obrigada a todos Selma, conte-se também sobre as duas outras vencedoras Tereza e Gisele É, foi assim Nós tínhamos várias candidatas E tivemos 40 finalistas Você vai perguntar Por que 40? Porque a gente não pode deixar de expressar A dedicação e o carinho que elas tiveram De estar nos prêmios Então vamos lá nas 40 E depois teve a Tereza, né? Do Etipe Teve a... esquece o nome Do projeto da Corporal Que é um projeto diferente Muito diferente E eu fiquei muito contente de saber E ela ficou tão feliz Que parecia que ela explodiu no momento, né? Então para nós Essas três mulheres representam muito Uma na refeição Na alimentação Outra na educação E outra na questão corporal Foi muito bom Parabéns, Lina Parabéns Pelo prêmio Mulher Empreendedora 2011 2012 Selma Cobra Parabéns pelo grande evento Clique em noite Em mais uma edição do Conexão Acisa Música 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 Música